Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindo mais um vídeo aqui no canal galera de PLANETIZU, galera. E é o seguinte galera, eu acho que eu resolvi aqui o problema com os avestruz fujão, eu aumentei aqui o tamanho da do cercado aqui da cerca né, aumentei a altura e também refiz aqui o linear aqui, o pavão não dá como fugir né, tivemos aí a ninhada né, do pavão e agora estamos esperando aqui o macho se acasalar aqui com as fêmeas. Dito isso também fizemos desse lado, eu aumentei aqui o canal aqui ó, e também já fiz, comecei o cercado, aparentemente eu acho que vou fazer dois cercados, ou dois a três cercados por aqui, não sei, vamos ver. E aqui, essa área aqui vai ser a área do javali, sim, peguei um casalzinho de javali albino, tem que ter né, então tá aqui também já o casal de javali albino, então com dois anos aí, na fase, e deixa vamos dar uma olhada aqui, a altura, não fala a altura, ah não, fala assim ó, 1 metro e 25 tem que ser, tem que ser em nota 2, 1 em 25, cuidado da espécie, um macho pra 6 fêmeas, então o javali eu acho que cria muito rápido, quantas, 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 será que fala cara, ahn, dominante, macho briga pelo direito da casalagem no grupo, tá, ainda só pode ter um macho, e fala quantas ninhada, pilhote por casalamento aqui, de 1 a 5, tá, então é bem fácil, então uma fêmea vai dar bem a conta disso, deixa eu dar uma olhada aqui nesse, aqui o macho ele não acasala, a fêmea que tá, as duas já prontas, vamos dar uma olhada aqui, ahn, cadê, vou perder aqui, eu quero ver aquelas informações, ahn, filhotes de 1 a 5, ahn, então também já vai ficar furto, de 1 a 5, precisa 7 fêmeas, então eu não precisava nem ter comprado duas, né, já que são vários filhotes aí, então tá galera, então nesse vídeo, vamos fazer aqui então, o cercado do javali, beleza, bora lá, 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 b O que é só que ele ganhou galera? a nossa vez tudo aqui vai dar cria em vamos ver quantos filhotes vai vir top em um dois só dois sério mais um vai não mais um vamos ver se aqui é macho fêmea vamos ver uma fêmea cadê o outro filho aqui uma fêmea você é o que filho? ela é filho um macho é vamos ter que vender um macho um macho também é top em vender um macho 1650 vamos ver se a fêmea aqui como que ela tá do status dela o status dela não veio tão bom como a do macho mas tá bom ela tá em 83 fertilidade e tal tá ótimo e vamos ver o que a gente tem aqui e aí já a galera tá chegando aqui vou ter que colocar poste também né galera vou ter que colocar poste porque o javali já estão aqui já estão lá nadando não vai morrer né filho vamos ver se eles conseguem sair aqui da água né só falta mas a gente não consegue entrar entrar eles entraram boa boa top sai se sai tranquilo não vou morrer afogado tá de boa então temos aí um casalzinho aqui de avestruz podia ter nascido mais mas enfim né e vamos ver aqui ah que bom a galera agora agora começou vindo pra cá em peso vai ter que colocar posse de luz começou vindo pra cá tá tá bom aumentando aqui 222 visitante vamos aqui vamos voltar aqui então no nosso no nosso habitat então precisa aqui de terra vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?